No vídeo de hoje eu quero trazer um conteúdo no que diz respeito à produtividade e a níveis de energia que cada pessoa tem. Qual é o seu nível de energia psíquica e física? Você sabe? Vamos conversar então sobre isso! Ouço muitas pessoas se queixando de baixa energia e de procrastinação. Estamos vivendo em uma sociedade que tem cobrado cada vez mais a produtividade, alta performance e agilidade nos afazeres. Nós temos diferentes tipos de energia psíquica e física. Existem pessoas que têm de média a alta energia psíquica e física e existem aquelas pessoas que têm baixa energia. Essas pessoas que têm baixa energia naturalmente estão se cobrando de terem que fazer coisas altamente produtivas como pessoas que têm alta energia fazem. Não dá para a gente comparar esses níveis de energia e querer que façamos os mesmos tipos de atividades no mesmo tempo, na mesma velocidade que outras pessoas. Porque isso não vai acontecer. Cada pessoa tem o seu tempo para realizar certa atividade, a sua velocidade e a sua energia dentro daquela atividade e daquela produção. Então, a primeira coisa para aprender a lidar com essa autocobrança interna é você respeitar o seu funcionamento psíquico e físico. Porque muitas vezes você está colocando tarefas demais na sua lista que você não vai dar conta de fazer em 10 horas do seu dia, sendo que uma pessoa com alta produtividade, alta energia, faria em metade do tempo que você faz. Então, você precisa colocar uma carga na sua rotina de acordo com o que você dá conta. E o que falta muitas vezes nas pessoas de baixa energia é elas reconhecerem e aceitarem que elas têm essa baixa energia e respeitar as suas limitações. Tem pessoas que realmente podem dormir pouco, mas acordam no outro dia funcionando, produzindo, fazendo mil atividades ao mesmo tempo e ligada no 220, como dizem muitos por aí. Mas outras não. Outras pessoas precisam de mais tempo de sono, começam o dia de forma mais lenta, talvez a manhã delas não é tão produtiva como de outras pessoas. O quanto você tem respeitado o seu funcionamento, a sua vida, as suas limitações? Isso faz parte da construção da nossa autoestima e segurança emocional. Nós precisamos entender e respeitar as nossas limitações, não colocar uma carga maior do que conseguimos carregar. Não podemos comparar com o funcionamento de outras pessoas, porque as pessoas são diferentes. Cada ser humano é único e cada um vai funcionar de forma diferente do outro. Por isso a importância de você entender qual é o seu funcionamento, perceber o nível de energia e produtividade que você tem e colocar a quantidade de tarefas de forma mais realista na sua rotina para você conseguir dar conta. Às vezes a sua procrastinação está acontecendo justamente porque não tem esse respeito ao funcionamento. E aí você acha que precisa funcionar como outras pessoas funcionam ou fazer tarefas e atividades muito complexas em pouquíssimo tempo para poder otimizar o tempo, para poder dar conta, sendo que você vai fazer no seu tempo. Você talvez seja uma pessoa mais detalhista, que precisa ver tudo mais tranquilamente, com mais calma e acaba demorando um pouco mais em certas tarefas e atividades. Então, a ideia aqui hoje é justamente você entender isso, respeitar as suas limitações e o seu funcionamento, conseguir colocar em prática para finalmente sair da procrastinação e conseguir produzir de forma leve e tranquila para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você coloque em prática o que aprendeu aqui para viver de forma mais leve e com bem-estar. Não se esqueça de curtir e compartilhar com quem você ama. Espero por você no próximo Chá e Terapia. Até lá!